Olá, sou Paulo Árbis e no vídeo de hoje vou te mostrar alguns exercícios de relacionamento e de alunamento e estabilização do joelho. Para você usar o que você faz em casa, para você manter sempre a sua perna em boas condições para você treinar o seu ciclismo e para as compreensões. Nós vamos começar a relaxar inicialmente o perno. Para isso, nós vamos usar uma bolinha de pente. É um exercício muito simples e muito eficiente. Se você pensar em um treino de ciclismo, quantas vezes você gira a sua perna fazendo força, e às vezes com muita força, em cima do seu perno. Já parou aí, pessoal? 60, 70, 80, 90 RPM, às vezes até mais por minuto, num treino de 2 horas, 3 horas. O quanto de força você joga em cima do seu perno. Então, é importante que você o mantenha em bom estado. Uma bolinha de pente. Coloca no chão e pese. Pese em cima da bolinha. Rola em toda a extensão da planta do perno. Tendo do palcanhar aos dedos. Beleza? Vai! Uma bolinha de pente. Segundo, você vai relaxar a musculatura da sua perna. Do segmento, do joelho para baixo. Você pode usar um bolinho de madeira desse. É fácil de encontrar. Em lojas de produtos naturais, como o mundo inteiro, você encontra fácil. Existe também uma outra opção, que é o rolo. O rolo de relaxamento do hino facial. Mas esse é mais difícil de encontrar. Então, eu vou usar os dois para você entender. Ok? Então, você vai fazer um relaxamento. Passando em toda a extensão da perna. Em cima da região frontal do corpo lateral. Nesse músculo frontal da perna. Ok? Você não vai passar aonde tem o osso. Aonde está atípico. Você vai passar em cima do fibular. Dos fibulares. Legal? Sempre passando na direção longitudinal do músculo. Na direção da fibra muscular. Beleza? Usando um bolinho pequeno. Você vai ter um pouquinho mais difícil de mudar. Mas o efeito vai ser o mesmo. Legal? Passe. Sempre baixo. Depois, vamos para o panturino. A parte posterior. Não é? Toda a região posterior da perna. Passando também de cima e embaixo. Em toda a extensão da mulher. Ok? Dos dois lados. Para que você consiga ouvir um bom relaxamento. De toda essa musculatura. Então, relaxamos. O plano do pé. A região anterior da perna. E a região posterior da perna. Ok? Agora nós vamos alugar. Alugar é fácil. É simples. Existem alugamentos mais complicados. Mas vamos fazer dois alugamentos bem simples. Ok? Primeiro deles, vamos alongar aqui a região anterior da perna. Basta você cruzar. Puxa a porta do seu pé. No sentido posterior. Ok? Alongando toda essa musculatura anterior da perna. Vai. Tranquilo? Muito fácil. Para alongar a região anterior. Basta você puxar. A porta do seu pé. Para cima. Ok? Para completar. O alugamento também. Muito fácil. A parte posterior. Vai com a torreira. Calcanhar. E aí? Calcanhar. Alugamento. Beleza? Essas foram as dicas para você relaxar e alongar o seu outro lado da perna. Beleza? Até o próximo vídeo. Por mais dicas interessantes.